Tudo o que foi desenvolvido na etapa de análise servirá de insumo para essa etapa. O nosso foco aqui será como alcançar os objetivos de aprendizagem que definimos na etapa anterior. Portanto, o nosso foco será em escolher a forma de progressão do curso ou disciplina, elencar quais conteúdos serão utilizados e se serão autoral ou se haverá curadoria de materiais, definir as estratégias de avaliação, escolher a metodologia de aprendizagem mais adequada e selecionar a interface e o ambiente em que ocorrerá a instrução. Olá, seja bem-vindo. Chegamos a mais uma etapa do modelo Edge, a etapa do desenvolvimento. Eve, confesso que eu estava bastante ansiosa por essa etapa. Queria ver muito como ficou o curso que você idealizou na etapa do design. Mostra para a gente? Oi, Vanessa. Sim, pode deixar que eu vou mostrar para vocês como ficou a versão final do curso. Mas antes, vamos conversar um pouco sobre a etapa de desenvolvimento, pois é nela que iniciamos a produção e os testes para verificar se as decisões que tomamos nas etapas anteriores foram assertivas. O objetivo é tirar de papel a ideia da disciplina, considerando as escolhas quanto a estratégia de ensino, os recursos didáticos, as ferramentas e tecnologias, as modalidades e instrumentos de avaliação. Evie, o Storybird que nós construímos na etapa anterior irá nos guiar nessa etapa, não é mesmo? Isso mesmo. Agora o que faremos será adicionar níveis de detalhe. Por exemplo, escolheremos como será a aparência do curso. Faremos a adição de elementos gráficos, escolheremos as cores, decidiremos sobre fontes, entre outros. Para alguns, isso pode até parecer trivial, mas exerce grande influência sobre o quão envolvente e convidativo para estudantes será o conteúdo da disciplina. A seleção cuidadosa e criteriosa desses elementos nos permitirá apresentar uma disciplina que não só agrade o nosso público-alvo, do ponto de vista visual, mas que atenda às suas necessidades. Por exemplo, já pensou se o público-alvo tem um estudante daltônico? Percebeu, então, que a escolha de cores não é algo trivial? É nessa etapa também que iniciaremos a curadoria de materiais ou produção de conteúdo. Por exemplo, ilustrações, vídeos, áudios, animações, infográficas, atividades, tutoriais, etc. Agora, lembre-se que o processo de desenvolvimento deve ser literativo. Por isso, é muito importante que, depois de criar uma disciplina, sejam realizados testes para garantir que não hajam erros básicos em links, grafia, data, descrição e outros. O teste importante a ser realizado é quanto à mecânica do curso. Eiv, isso estaria relacionado à forma como o estudante navega pelo curso ou disciplina? Sim, Vanessa, não sei se vocês sabiam, mas a grande maioria dos problemas que os estudantes encontram está relacionado ao modo como o curso foi construído na ferramenta de autoria, o que, por meio de testes, seria facilmente identificado. Testar o curso não é passar por ele, ou seja, clicar em todos os botões, mas sim fazer uma verificação sistemática da precisão do conteúdo e da utilidade da navegação proposta. Por exemplo, para chegar a um determinado conteúdo, eu dou vários flicks, mas como eu volto ao ponto de partida? Esse cuidado é muito importante para não criar uma experiência de aprendizagem confusa, que desestimule o estudante. Definir como o estudante progredirá na disciplina não é uma tarefa fácil. Aqui você deve tomar suas decisões quanto ao tipo de design, se fixo, aberto ou contextualizado. É muito importante ter em mente o nosso público-alvo, não é mesmo? Isso mesmo. Por exemplo, imagine que vocês estruturaram uma atividade com base em um vídeo disponível no YouTube. Só que em sua disciplina, há um estudante surdo e o vídeo escolhido não conta com legenda. Muito menos em Libras, que é a língua brasileira de sinais. E agora, o que fazer? Assim, o mantra nessa etapa deve ser sempre construir, testar, reconstruir com base nos objetivos de aprendizagem. É verdade, Eve. Afinal de contas, a palavra-chave no modelo ADD é a interação entre as etapas. Sim, mas também não podemos nos descuidar do tempo disponível e dos recursos que dispomos, pois podemos correr o risco de criar algo que seria muito legal no papel, mas que não funciona na prática. Assim, ao realizar cada uma das etapas, de maneira cuidadosa, evitaremos o excesso de iterações. Bom, agora convido vocês a retomarem comigo o storyboard do curso, que apresentei na etapa anterior, e o resultado final. Essa é a tela principal do curso no Moodle. Veja que ela reflete o que havia sido previsto no storyboard. Toda a navegação se dará por meio dos botões identificados na página. O primeiro traz as informações sobre o curso. O segundo é um espaço de diálogo entre os participantes. O terceiro botão traz um tutorial em vídeo explicando como funcionará a navegação no ambiente do curso. E, por fim, temos o quarto botão, que leva para acesso às unidades do curso. O que estamos vendo aqui é o material produzido que fala sobre o curso. Nossa, Eve, muito legal a questão visual. Mas, olha, confesso que acho que eu não conseguiria fazer. Afinal de contas, eu não sou desenvolvedora. Fiquem tranquilos quanto a isso. Este material sobre o curso, por exemplo, foi desenvolvido com base em duas ferramentas. O H5P, que está disponível no Moodle, e o Pautum, um recurso externo. Nenhuma das duas ferramentas são para desenvolvedores e trazem vários templates prontos. O que é muito legal para vocês, professores, pois isso implica as possibilidades de apresentação do conteúdo. Com um pouquinho de paciência, uma dose de criatividade e as ferramentas gratuitas disponíveis, dá para fazer muita coisa legal. Outra coisa interessante nesse curso é que nós fizemos uso do Storytelling como um recurso facilitador da construção de significados dos conteúdos. Mesmo não sendo obrigatório, esse é um espaço interessante de troca entre estudantes em um curso como este, que é auto-instrucional. Mesmo que a organização do curso esteja bem intuitiva para você, é importante criar esse tipo de tutorial para apoiar os estudantes. Afinal, a forma de navegação do curso não pode ser um empecilho para o processo de aprendizagem. Aqui podemos ver o menu de navegação. Cada faixa dessa imagem leva a uma etapa do modelo AD. Por mais que a sugestão de navegação seja linear, uma etapa após a outra, o estudante, a partir da sua experiência prévia, pode optar por acessar a etapa do seu interesse. Assim, chegamos ao final de mais um vídeo. E já deixa aqui o convite para você assistir o próximo, que vai falar sobre implementação. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto